Final de ano chegando e o Mundo Passaporte está trazendo dicas, roteiros e programações para você que ainda não sabe onde passar a virada do ano. E eu vou dar uma dica aqui para você. Réveillon em Barreirinhas, em pleno Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, eu converso agora com o Júlio César, ele que é o diretor de operações do Grand Lençóis Flat Residence, uma das melhores estruturas de resort da região, da Rota das Emoções, e que está programando, com certeza, uma grande virada, uma grande festa de Réveillon. Fala um pouco, Júlio, o que vai acontecer lá no Grand Lençóis Flat Residence nessa virada do ano? Pois é, Davi, como você sabe, hoje esse ano faz 15 anos que a gente prepara essa festa para os nossos turistas, para os nossos ludovicenses que gostam de prestigiar os Lençóis Maranhenses. Esse ano estamos com um pacote que começa no dia 29, domingo, até a quarta-feira, dia 1º, onde teremos uma vasta programação, um pacote que inclui, inclusive, alimentação, esse ano a gente fez diferente, né? No dia 29, dentro do pacote para casal, já está incluso o jantar. No dia 30, nós já temos incluso o almoço ou jantar, aí o casal opta por almoçar ou jantar. No dia 31, teremos uma feijoada na piscina, com um pagode e também a ceia do Réveillon, que vai acontecer dentro do restaurante esse ano. Nós vamos tirar um pouco da piscina e vamos colocar dentro do restaurante. Na virada do dia 31? Na virada do dia 31. O restaurante abre às 22 horas para o evento em si, né? E vai estar com vasta alimentação, um cardápio maravilhoso, bebidas inclusas, sua champanhe, seu uísque, sua cerveja, a sua água mineral, seu refrigerante, tudo isso dentro do pacote no nosso evento. Bom, e o cenário lá é belíssimo, uma piscina gigante, deslumbrante, um bar seco. É a melhor estrutura. Lá tem a parte infantil, tem salão de jogos e a programação. O que vai rolar nesses dias aí de festa, especialmente na virada do ano? Pois é, nossa festa cultural acontece já no dia 30, onde o DJ Rafael da Hora, que vai estar brilhantando o Pierre no dia 31, vai dar uma canja para você na piscina à noite no dia 30. No dia 31, nós teremos um pagode na piscina, que é uma atração local da própria cidade de Barreirinhas. E à noite, ambientando a festa do restaurante, que está incluso dentro do pacote, o grupo Nosso Bailinho, aqui de São Luís, que vai fazer uma variedade de música para todos dançarem e virarem à noite do dia 31. E você me falou que também vai ter uma festa no Pierre também. Pois é, e nós temos uma outra opção dentro do próprio empreendimento, que é no Pierre. Estamos levando o DJ Rafael da Hora, um DJ renomado aqui da festa dentro da cidade de São Luís, onde quem não quiser entrar no pacote, pode também curtir o seu Réveillon na beira da piscina, na beira do Pierre, na beira do Rio Preguiça. Só que é um pouquinho diferente. O consumo lá do Pierre, a pessoa paga a parte, vai estar aberto com o DJ Rafael da Hora, não cobra esse ingresso, mas ao mesmo tempo todo o consumo tem que ser pago na hora lá no Pierre. Olha, que legal. Então a pessoa tem a opção de participar da ceia, curtir essa banda fantástica, eu conheço, muito boa, já tudo em cruzo. Bom, então a pessoa pode curtir lá a ceia, curtir a banda e depois, né? Finalzinho, passou a verana do ano, vai lá pra beira do pico, local é fantástico e curtir as belas baladas do DJ. Isso tudo pode fazer também, né, Júlio? Pode. Quem estiver na festa do Réveillon dentro do restaurante, pode tomar a saideira também lá na beira do Rio Preguiça, né? Lembrando que lá todo o consumo é a parte, mas o DJ vai ficar uma hora a mais que a festa do restaurante. O restaurante termina nas duas da manhã e o DJ vai até as três. Então dá pra pessoa curtir um pouco mais na beira do Rio Preguiça com o DJ Rafael da Hora. Bom, e quem for no dia 29, quem fechar o pacote do dia 29 ao dia 1º, que é o ideal, pode aproveitar e fazer os passeios dentro do próprio empreendimento, tem uma agência de viagem, pode curtir as lagoas, o pôr do sol, enfim, vários atrativos ali na região. Perfeitamente, dentro do próprio empreendimento você tem sua agência de turismo, que leva você pro Parque Nacional de Alençóis Maranhense, pra Caburé, pra outra Patins, pra outros passeios que o turista tem opção lá com a agência, que tem uma variedade de passeios esperando você no dia 31. Então, feliz ano novo pra todo mundo e esperamos você lá. Ligue pra gente, 3349-600. Bom, e nós vamos colocar também a rede social, o Instagram, que lá também tem mais informações, né? Você pode fazer também a reserva pelo site, vocês têm um site, tem a programação também lá. Qual é o site, Júlio? Tem sim, você pode programar, consultar no site www.granlensoisflashresidencia.com.br Instagram tá aqui, o telefone também tá aqui no vídeo, enfim, todas as opções pra você que quer passar o review com tranquilidade ou com agitação, com aventura, com lazer, né? Que lá tem um pouco de tudo, você vai curtir também esse Réveillon nos Lençóis Maranhenses, no Grand Lençóis Flat Residence. Mais uma dica pra você!